Música Bem vindos ao SPTC, Sistema Paulistano de Televisão para Crianças E temos o orgulho de apresentar um policial É um policial escrito a duas mãos Meu nome é Barreta Smith Nessa cidade há 16 milhões de pessoas e 16 milhões de histórias E essa história é uma delas Eu estava na delegacia num dia de pouco movimento Quando recebi um telefonema Estava no telefone, era eu Eu reconheci a voz da minha velha adversária Carol Robson Estava no selo Era o meu próximo Assalto à mão armada Ela disse que Era o seu próximo assalto à mão armada Na rua Francisca Júlia 69 Hoje, mas não anunciou a hora Eu sabia Que era melhor Do que qualquer detetive Assim que eu montei o esquema Eu estava bem preparada Resolvi sozinha Sem ninguém para me atrapalhar Só minha velha amiga metralhadora Normalmente? Normalmente eu tenho mais ladrões Mais amigos ladrões Mas finalmente eu esqueci Eu trabalho com outros ladrões Talvez eu fui sozinha Essa é a casa de quem ela me tinha Da qual ela tinha me falado E eu tinha certeza de que ia entrar pela porta principal E eu tinha certeza de que ela tinha me falado E eu tinha certeza de que ela tinha me falado E eu tinha certeza de que ela tinha me falado E eu tinha certeza de que ela tinha me falado E eu tinha certeza de que ela tinha me falado E eu tinha certeza de que ela tinha me falado A CIDADE NO BRASIL 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 O que o senhor vai fazer com a inflação? A inflação não é problema do Brasil, é problema do povão. O que o senhor acha do novo programa SPTC? A CIDADE NO BRASIL 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 São todos os que me eleitam. E agora, se o senhor me permite uma pergunta, de onde o senhor tira tanto dinheiro para fazer propaganda nas ruas, na televisão, nos rádios, em vários lugares? Eu tiro esse dinheiro do meu povão! Muito obrigado pela sua entrevista, professor Paulo Malu. E agora voltamos ao estúdio. Muito obrigado. Agora temos o nosso programa de notícias no SPTC. Estamos recebendo uma mensagem de uma greve geral na rua Paulo Gonçalves. Damos agora a palavra à nossa correspondente, Carolina Cerciar. No colégio, no colégio, no colégio, no colégio, no colégio, na escola pública decente. Aqui nós estamos no colégio, nos grandes primeiros. Vamos introduzir a explotação dos professores. A senhora, por que esse colégio está em greve? A gente precisa ganhar mais salário, salário muito baixo para poder educar essas crianças que vêm aqui Dar uma educação digna para elas, que elas não têm, essa escola é muito indecente Tem que ser mais decente, escola pública, pode ser pública, mas decente E é melhor falar isso Obrigada, agora vamos voltar ao estúdio Grave, 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 grave É grave, é grave Agora o nosso próximo programa vai ser de modas E agora vamos entrevistar uma das modelas Desculpem, vamos ver a moda primeiro, depois vamos entrevistar Sim Agora na pranzarela, vamos ver Como é que era seu nome? Letícia Agora na pranzarela, temos a modelo Carolina Alta, morena, alta, morena, usando a última moda de roupa Muito obrigado Dela, Letícia Cerciari Cabelos castanhos, olhos castanhos Altura, alta Agora entrevistando Letícia Quantos anos você faz? Quantos anos você é modelo? Há, vinte e seis anos Muito bem Você gosta de modelo? Sim, eu gosto Muito Por isso que eu fui essa profissão Fiz um curso e depois eu entrei Fui entrando de lugar em lugar para ver onde que eu instalaria melhor Você, você gostou quando foi a primeira vez? Já sei Você já tem bastante lindas, né? Claro O que eu falo? O que eu falo? Calma aí, intervalo Por favor Temos dois prêmios especiais para os... Tens os computadores do programa SPT O lindo barco que você vê E este trator Esta maravilhosa lancha E se houver problema, temos um remo para dar de presente Este trator De presente Do SPT E no nosso próximo programa Vamos ter informação I've acted on the line of stages Tentando a people watching I'm not going to imagine I'm not going to imagine I'm not going to imagine O que você está fazendo?